Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, às 7h32. Alfredo Neto, quais são as informações agora, meu querido? Olá, Ana. Agora vamos falar de uma incineração de mais de uma tonelada de drogas apreendidas pela terceira delegacia de Polícia Civil, que foi feita no começo da semana e divulgada ontem. A Polícia Civil, por meio da terceira DP, conseguiu a autorização da Justiça para incinerar 1,5 mil quilos de drogas. Entre maconha, cocaína, crack e também a pequena quantidade de drogas sintéticas que foram entregues naquela delegacia. A maioria desses entorpecentes são apreensões desse ano, feitas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Aquelas apreensões das rondas ostensivas que a polícia acaba levando para a terceira DP e lá os mesmos são autoados. Também há apreensões da PRF, entre outras. Essas drogas foram autorizadas pela Justiça a serem incineradas após elas terem sido catalogadas e terem sido registradas como provas e assim a Justiça autorizar esse descarte para que possa ser liberado espaço dentro da delegacia para que outros entorpecentes sejam apreendidos. Porque sabemos que em Três Lagoas o tráfico de drogas é bastante ágil, é bastante ativo. Então, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas colaborou com um caminhão sendo cedido para o transporte do entorpecente. Essa droga foi levada em um caminhão caçamba da terceira DP até uma fábrica de celulose e papel, onde a fornalha foi emprestada para que essa droga fosse incinerada. Já que é um perigo essa droga ser transportada, então o trabalho é feito sobre sigilo para que não haja uma intervenção do crime organizado e essa droga seja resgatada ou furtada, roubada por facções criminosas. Então, essa ação foi mantida sobre sigilo, feita durante a segunda e na tarde de ontem a Polícia Civil divulgou nota. Conversei com o doutor Gabriel Salles, delegado, que fez esse acompanhamento dessa incineração. O mesmo não poderia gravar entrevista hoje, mas relatou que esse entorpecente foi descartado para evitar tanto que haja desvios, como liberar espaço dentro da delegacia e também para evitar que as pessoas que ali vão acabam sofrendo aquele constrangimento por conta do entorpecente, que independente do local que ele esteja, ele acaba exalando um odor bastante forte. E assim a delegacia espera deixar um ambiente mais agradável para aquelas pessoas que vão até lá registrar os boletins de ocorrência e também evitar que essa droga de um jeito ou de outro acabe voltando para a circulação nas ruas, parando na mão de criminosos e indo viciar pessoas para que essas pessoas vão às ruas cometer crimes como furto, violência doméstica, ameaças, discussões, lesões corporais, entre outros. Ana?